Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Câncer, leão e virgem do dia 26 de março de 2017 Câncer, procure ficar numa boa com sua família, o momento pede diplomacia No amor, deixe que o destino faça a sua parte Ele poderá reservá-la boas surpresas, desde que você permita e não force situações Nas amizades, o momento é de descontração Leão, passe um domingo mais calmo, fique em casa um pouco, organize suas coisas No amor, liberte-se da timidez, não tenha medo de mostrar quem você é Nas amizades, não conte seus segredos para qualquer pessoa Virgem, existem coisas mais importantes do que os bens materiais e você sabe disso Virgemiana, valorize mais os seus amigos e a sua família, você não vai se arrepender No amor, não insista em histórias que não tem como dar certo, desencane Aposte no quem tem potencial, você saberá reconhecer a diferença Nas amizades, passe mais tempo com sua melhor amiga, conversar com ela vai lhe fazer bem As amizades, passe mais tempo com sua melhor amiga, conversar com ela vai lhe fazer bem